O principal caminho para a mitigação das mudanças climáticas é a transição energética, não tem jeito. Somente diminuindo as emissões de carbono e o uso de combustíveis fósseis é que vamos conseguir desacelerar o aquecimento da Terra e todas essas mudanças tão bruscas que o Arthur está comentando. A busca de energia renovável é a jornada do futuro. Confira na reportagem de Michelle Jardim. Transição energética significa reduzir o uso de combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão substituindo por fontes que emitem menos gases de efeito estufa, como a energia solar e a eólica. Mesmo sendo um desafio, a meta é diminuir as emissões de carbono e seguir o Acordo de Paris que busca limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius. Na prática, é uma verdadeira jornada da energia rumo a um mundo mais sustentável para todos. Atualmente, o Brasil já utiliza 48% de energia renovável, muito acima da média mundial de 15%. Isso mostra o potencial do país em recursos hídricos, solares e eólicos, que podem ser explorados de forma estável e eficiente. O país está avançando nesse processo. Para se ter uma ideia, nos últimos anos, o Brasil multiplicou a geração de energia solar e eólica, superando a de gás natural. Além disso, o governo se comprometeu a reduzir suas emissões em 48% até 2025 e a atingir a neutralidade de carbono até 2050. Setores da indústria e transporte, por exemplo, são grandes consumidores de energia. Cerca de dois terços de toda a energia consumida vem desses setores, sendo 18% em forma de eletricidade e 82% pela queima de combustíveis, como biocombustíveis e fósseis. E como é feita a transição energética? Uma transição energética eficiente precisa ser feita de maneira gradual e conjunta, com o envolvimento de diferentes empresas e nações e comunidades. Para que a transição seja eficiente, é necessário investir na diversificação das fontes de energia, na eletrificação de setores e na produção de produtos de baixo carbono, como biocombustíveis. Isso não só reduz as emissões, mas também traz novas oportunidades para o desenvolvimento econômico do Brasil.